Vamos nesta, Bob S! E aí, molecada, mais um videozinho nosso! Encontramos com o Lucas CWB Lucas CWB E o Batista CWB E o que tem que haver, Zack? O Batista CWB é o primeiro jeito que pega um arranjo É uma XJ E o Batista CWB E o Batista CWB Olha que louca, uma toca vie. Que beleza! Olha que louco, essa mão toca, velho Que marca que é? Ah, ó, i1200 Depois eu vejo no silêncio que você anda aqui, por favor Ah, vai se fudê BMW BMW, w, w, w U, 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 U Tiozinho ali me enrolou no cabo, tio É bom ele dar um enrolado de cabo Só rodando na cidade e sem fazer nada É foda Puxa, com uma bosta aqui Lugazinho ruim pra quebrar, hein, tio Que merda, hein Tiozinho ruim pra quebrar Puxa da porra, velho Pela diferença de um piloto consciente ou inconsciente Tiozinhozinho lá Tocando que eu vouzinho Eu aqui na boa Tito me duvido, o dia que eu levanto uma falda de uma CG Nossa senhora Lixo, 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 lixo E essa doeu Fazendo meio do meu dedão Ó, ó fechada, ó fechada Ó fechadinha Ah, vou sair de perto de outro Uma merda Essa vai causar um acidente, velho Ai, buraquinho Tiozinho 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 As vezes é bom pegar um vídeo ai que não fala muito Né, tio Só as aceleradinhas No BR Só as aceleradinhas No BR 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 As vezes a gente não tem muito o que falar Só as aceleradinhas É nice Tutum É o que os mano de SP faz geralmente Só acelerada e pouco falar Futurama Olha ó Tem um ônibus chamado Futurama Abelmos Hornets Abelmos Hornets Abelmos Hornets Abelmos Hornets Os Rebos Abelmos Hornets Os Rebos Se vieres, se vieres, se vieres O que eu penso aqui em falar? Jesus Não posso falar não Cada bombada é uma melada Deu pra entender? Tem mina que é assim, velho Tem mina que é assim, velho Tem que ficar de carro e ver o outro Tá louquinha pra pegar Tô louquinha pra pegar Tô louquinha pra pegar Ai, tio Lima, zoeira demais Tem os marinha cabrita, né filho? Essas marinha cabrita é foda Cachorrinho do mal, hein? Ai, cachorrinho Eu tô no meio do cachorrinho Tô encerrando o vídeo por aqui, valeu Fui Tchau